O imenso deslocamento de pessoas da cidade de Mossul, norte do Iraque, fez a Agência da ONU para os Refugiados, o Acnur, intensificar os esforços da ajuda humanitária na região. Segundo as autoridades locais, mais de 300 mil pessoas alcançaram áreas seguras nos últimos dias, após fugirem dos ataques terroristas do grupo Estado Islâmico do Iraque e do Levante. Trabalhadores do Acnur, no estado de Nineveh e na região do Kurdistão, afirmam que muitos deslocados chegam sem dinheiro e sem saber para onde ir. Agências da ONU já pediram mais ajuda para lidar com a situação. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Rio.